Bom dia, galera! Hoje a gente está na lição 6 já e a gente vai começar a fazer um pouquinho de exercício. Eu deixei uma tabelinha de verbos para ser completada no e-book 30 dias de japonês. Se você ainda não baixou o e-book e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, você pode pegar o e-book aqui na descrição do vídeo, tem um link em que você vai poder baixar e você vai poder ver essa tabelinha. Essa tabelinha é legal você fazer primeiro, tentar fazer sozinha, tentar fazer sozinho, para você poder usar a cabeça e tentar ver se você entendeu as lições anteriores. Se você não conseguiu, não teve tempo, você quer ver o vídeo logo, tudo bem, a gente pode fazer junto. Mas o ideal é que você faça primeiro esse exercício, faça a tabelinha, complete a tabelinha sozinha, depois você vê o vídeo para corrigir. Mas beleza, vamos lá! O primeiro verbo que a gente tem aqui é o verbo ranasso. E nós temos aqui uma lista de verbos na coluna verbo, temos a coluna grupo, que é onde você vai colocar o grupo do verbo, temos a coluna masso, que é onde você vai completar com o presente, que seria o masso, presente ou futuro. Temos o masta, que seria o passado, masen, que seria a negativa do presente ou futuro, e teremos o masen desta, que é a negativa e passado ao mesmo tempo, e a tradução do verbo, quer dizer, o que significa esse verbo? Para que que ele serve? Né? Vamos tentar fazer, hanasu, que grupo é? Tan 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 tan... grupo um, hanasu é grupo um, hanasu, porque fica hanashimasu, hanashimasu, depois, hanashimashita, hanashimasen, hanashimasen deshi ta, e a tradução de hanasu é falar, falar. Que grupo é? Grupo 1 Porque é grupo 1, termina em ru, termina em ru, mas não se fala haimasu, se fala hairimasu. Por isso ele é um verbo do grupo 1. Depois, hairimashita, hairimasen, hairimasen desita. Significa entrar. Entrar. Depois nós temos kiru. Kiru. Que grupo é? Grupo 2. Grupo 2, porque esse verbo, a forma maço dele é kimasu. Kimasu. Depois temos kimashita, kimasen, kimasen desita. Esse verbo significa vestir. Vestir. Depois nós temos o verbo benkyô suru. Benkyô suru. Benkyô suru. Qual é o grupo? Muito fácil, né? Grupo 3. Grupo 3. Todos os verbos, alguma coisa suru ou o verbo suru são grupo 3. Nós temos, então, benkyô shimasu. Benkyô shimasita. Benkyô shimasen. Benkyô shimasen desita. Significa estudar. Isso que você está fazendo agora. Muito bem. Então, temos depois, shiru. Shiru. Qual é o grupo? Tam, tam, tam. Grupo... Grupo 1. Grupo 1. Porque a forma maço dele é shirimasu. Shirimasu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você usa esse verbo, apesar dele ter a forma shirimasu, não se fala shirimasu. Depois eu vou explicar isso mais adiante. Mas se fala shiteimasu. 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 Se usa dessa forma. Não se fala shirimasu. Ok? Beleza? A forma maço dele é shiteimasu. Shiteimasu. Mas a forma negativa se usa do mesmo modo que nós vimos até agora. Shirimasen. Shirimasen. Shirimasen desita também. Shirimasen desita. E a tradução é saber. Saber. Conhecer. Próximo verbo é nomu. Nomu, que é do grupo 1. Grupo 1. Nós temos nomimasu. Nomimashita. Nomimasen. Nomimasen desita. E significa beber. Beber. Depois nós temos okiru. Okiru. Okiru é um verbo do grupo... Dois. Verbo do grupo 2. Verbo do grupo 2. Okimasu. Okimasu. Nós falamos okimasu. Okimasu. Okimashita. Okimasen. Okimasen desita. Significa acordar. Acordar. Danso suru. Verbo do grupo... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Significa escrever, escrever. Kaeru, kaeru é um verbo do grupo, é um verbo do grupo 1. Kaerimasu, kaerimashita, kaerimasen, kaerimasen deshita. Isso aí. Kaeru significa voltar, significa voltar. Kaeru, apesar de significar voltar, você não pode usar esse verbo em várias ocasiões que nós usamos em português. Por exemplo, volta fita, volta lá, volta pra cá. Você não usa kaeru pra tudo. Kaeru, ele é usado pra você voltar pra casa. Você volta pra um ponto de origem, geralmente é usado pra casa. Quando você fala, você tá num lugar, você fala kaerimasu, kaerimasu. Kaerimasu significa, eu vou voltar pra casa, eu vou pra casa, não quero mais ficar aqui, eu vou pra casa. Não necessariamente uma coisa negativa, mas você simplesmente está dizendo que vai pra casa. Ima kara kaerimasu, ima kara kaerimasu. Então, o outro verbo que você usa pra voltar pra um ponto, volta aqui um pouquinho aqui, é modoru. Modoru, modorimasu, é diferente, um pouco diferente. Continuando. Agora vemos o verbo kiku. Kiku é um verbo do grupo, pam, 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 um verbo do grupo um. Kikimasu, kikimashita, kikimasen, kikimasen, kikimasen deshita, significa ouvir. Significa ouvir. Depois nós temos sanpo suru, sanpo suru, sanpo suru, sanpo suru é um verbo do grupo? Pam, 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 grupo 3, né gente? Grupo 3. Sanpo shimasu, sanpo shimashita, sanpo shimashita, sanpo shimashen, sanpo shimashen deshita. Sanpo significa passear, passear. Depois nós temos matsu. Matsu é um verbo do grupo, papam, papam, grupo 1, grupo 1, é isso aí. Matsu, machimasu, machimashita, machimashita, machimashen, machimashen deshita. Significa esperar, esperar. Depois nós temos taberu, taberu, taberu é um verbo do grupo, papam, papam, grupo 2, grupo 2. Taberu é um verbo muito importante para mim, viu? Adoro taberu. Tabemasu, tabemashita, tabemashen, tabemashen deshita. Significa comer, comer, miam, miam, miam. Depois nós temos shinjiru, 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 shinjiru é um verbo do grupo 2. É um verbo do grupo 2. Porque nós temos shinjimasu, shinjimashita, shinjimasen, shinjimasen deshita. Significa acreditar, ter fé em alguma coisa. Depois nós temos ryokousuru, 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 ryokousuru é um verbo do grupo 3. É um verbo do grupo 3. Nós temos então ryokoushimasu, ryokoushimasen, ryokoushimashita, ryokoushimasen deshita. Significa viajar, viajar, iru, iru, iru é um verbo do grupo 2. Iru, imasu, imashita, imasen, imasen deshita. Significa estar, estar, existir, ser, existir, estar em algum lugar. Depois nós temos kiru, mais um kiru, mas esse kiru é diferente. Esse é um kiru do grupo, grupo 1. Nós temos então kirimasu, kirimashita, kirimasen, kirimasen deshita. Significa cortar, cortar. Deru, deru, deru é um verbo do grupo 2. Deru, demasu, demasen, demasen deshita. Deru, deru significa sair, sair. Depois nós temos akiru, akiru. Akiru é um verbo do grupo 2. Akimasu, akimashita, akimashita, akimashen, akimashen deshita. Akimasu, akimashita, 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 akimashen deshita. Akimasu significa abrir, abrir. Akiru, akimashita, akimashita, akimashen, akimashen deshita. Akiru significa dar, dar. Depois nós temos o verbo oriru, oriru. Oriru é um verbo do grupo 2. Um verbo do grupo 2. Orimasu, akimashita, akimashen, akimashen deshita. E esse verbo significa desembarcar, descer. Descer no sentido de desembarcar. Depois nós temos miru, miru. É um verbo do grupo 2, também grupo 2. Mimasu, mimashita, akimashen, akimashen deshita. Significa ver, ver. Depois nós temos o verbo. Yushutsu suru, yushutsu suru. Yushutsu suru, yushutsu shimasu. Yushtu shimashita, yushutsu shimasu. Yushutsu shimasu sheました, yushtu shimasu zehita. Significa importar. Importar, palavra é meio difícil. Importar. Hachiru. Hachiru é um verbo de qual grupo? É um verbo do grupo 1. E é isso aí, pessoal! Quantas você conseguiu acertar? Todas? Mais ou menos? Metade? Se você achou um pouco difícil, é interessante você tentar imprimir uma nova tabela e tentar completar de novo, ou apagar o que você fez e tentar fazer de novo, até você pegar o controle da forma dos verbos. Quanto mais você se acostuma com os verbos, com o formato dos verbos na sua mente, você vai poder falar mais facilmente. Na hora que você precisar falar, pá, você vai lembrar. Então é bom praticar bastante com essas tabelinhas, beleza? Então eu vejo você amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau!